Se tem baile no Elipa, se tem baile na Marconi Eu, eu marcha essa donzela, só não passo o telefone Se tem baile no Elipa, se tem baile na Marconi Eu, eu marcha essa donzela, só não passo o telefone Se tem baile no Elipa, se tem baile na Marconi Eu, eu marcha essa donzela, só não passo o telefone Sim, se tem baile no Elipa, se tem baile na Marconi Eu, eu marcho essa donzela, só não passo o telefone Sim, se tem baile no Elipa, se tem baile na Marconi Eu, eu marcho essa donzela, só não passo o telefone Sim, se tem baile no Elipa, se tem baile na Marconi Eu, eu marcho essa donzela, só não passo o telefone Se tem baile no Elipa, se tem baile na Marconi Eu, eu, marjo essa donzela, só não passo o telefone Se tem baile no Elipa, se tem baile na Marconi Eu, eu, marjo essa donzela, só não passo o telefone Se tem baile no Elipa, se tem baile na Marconi Eu, eu, marjo essa donzela, só não passo o telefone Sim, se tem baile com ele, se tem baile na Marconi, eu não marcho essa bronzela, só não passo o telefone. Sim, se tem baile no Elipa, se tem baile na Marconi, eu não marcho essa bronzela, só não passo o telefone. Se tem baile no Elipa, se tem baile na Marconi, eu não marcho essa bronzela, só não passo o telefone.